E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque à obra Sobre o Viver e o Morrer. Uma leitura para os que desejam redescobrir o sentido da vida e vivê-la na melhor de suas qualidades. O nosso entrevistado será o seu autor, Evaldo de Assunção. Você é nosso convidado. Nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Até lá!